O presidente Jair Bolsonaro quer classificar o caos no Ceará como terrorismo. A pergunta é, será que vai poder? Vem comigo! Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal do Coronel Pelissari Analisa. E, primeiramente, eu queria muito agradecer a enorme confiança de todos vocês. Hoje, nós temos mais de 1.500 inscritos no nosso canal. Muito obrigado! Muito obrigado, a gente fica satisfeito. E tem a certeza de que a análise, a opinião que estamos levando até você, ela está correta, ela está atendendo todos os princípios e anseios que você, frequentador do nosso canal, está esperando. Então, muito obrigado, porque nós conseguimos isso em apenas uma semana. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu agradecimento. Muito obrigado! O presidente Jair Bolsonaro, diante do caos que tem acontecido lá no Ceará, foram 14 noites de terror, em que explodiram pontes, mais de uma vez, explodiram concessionárias. Existem ataques registrados em mais de 43 municípios do estado do Ceará, todos encabeçados por facções criminosas, especificamente a principal facção criminosa do estado, que é o Comando Vermelho. Mas lá tem quatro facções, a maior é o Comando Vermelho. Temos também a Família do Norte. A Família do Norte é uma franquia do Comando Vermelho. Nós temos o GDE, que são os Guardiões do Estado, e o PCC. Essas três últimas que eu falei, elas têm bem menos integrantes. Se somar os integrantes das três facções, dá 20% do que tem lá do Comando Vermelho. Então, quem está encabeçando esses ataques é o Comando Vermelho. E as ações que eles estão praticando são ações tipicamente terroristas. São ações tipicamente terroristas. E o presidente Bolsonaro quer que haja o enquadramento dos indivíduos que estão participando dessas ações como atos terroristas, que eles sejam enquadrados como terroristas. A questão é, é possível legalmente no Brasil, hoje, classificar o que está acontecendo no Ceará como terrorismo? Não. Essa é a questão. Não é possível classificar-se como terrorismo o que está acontecendo lá no Ceará. Por quê? Porque a lei antiterrorismo brasileira, agora vou pedir licença para... Que é a lei 13.260 de 2016, sancionada pela presidente Dilma. Ela pegou e vetou um monte de artigos. Mas, independente dos artigos que ela vetou, a lei, esta lei, traz um vício de origem mortal. E qual é? É quando ela tipifica o que é terrorismo. O terrorismo está previsto na nossa Constituição, está previsto nas normas internacionais de direito. Mas, tecnicamente falando, no caso brasileiro, terrorismo é a chamada norma penal em branco. Depende de uma classificação. Todo mundo tem uma noção do que seja terrorismo. Agora, você precisa que uma lei diga que tipo de ato humano é terrorismo e que tipo de ato humano não é terrorismo. Então, homicídio. Matar alguém. Então, você tem que escrever que matar alguém é crime. A mesma coisa com o terrorismo. E é aqui que está o problema da lei. O artigo 2º da lei antiterrorismo diz o seguinte. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo. O artigo 2º. Tem vários atos ali, vários parágrafos com várias condutas criminosas. Aqui que vem o problema da lei. Por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Olha, se não tivesse esse adendo aqui de preconceito, de xenofobia, de cor, a lei estaria perfeita. Se arrancar isso aqui da lei, ela está perfeita. Por quê? Seria lido assim o artigo. Olha como seria diferente. Daria para enquadrar o que está acontecendo no Ceará. Só que desse jeito não dá. Mesmo que você busque lá no artigo 20 da lei de segurança nacional, que traz alguma coisa, uma classificação, uma definição do que seja terrorismo. Não vale mais. Por quê? Porque esta lei aqui que é mais nova, porque a lei de segurança nacional, ela é a lei 7.170 de 1983. Como nós temos uma lei mais nova, de 2016, que é a lei antiterrorismo, ela revoga a previsão do que era terrorismo pelo artigo 20 da lei de segurança nacional. Então, não dá para se aplicar. E nós temos ainda a resolução da Assembleia Geral da ONU, número 49 barra 60, de 1994, que o Brasil não só é signatário dessa resolução, ele é colaborador, ele colaborou na confecção desta resolução. E esta resolução diz o seguinte, de maneira muito genérica, que terrorismo são atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror no público em geral. Então, infelizmente, não dá para classificar o que está acontecendo hoje no Ceará como terrorismo. Olha aí, uma herança maravilhosa que a Dilma deixou. Herança da Dilma. Desemprego, recessão, inflação alta, estagnação econômica. E não dá para classificar terrorista no Brasil. A menos que ele ataque os judeus. Ou ataque os negros. Ou ataque os umbandistas. Se não for um grupo específico, não é terrorismo. Olha que coisa linda. Você pode explodir uma igreja com gente lá dentro. Se for um culto ecumênico, não é terrorismo. Olha que coisa. Não é terrorismo. É homicídio múltiplo. É homicídio múltiplo. Então, é muito pouco eficaz. É praticamente nada, em relação ao que está acontecendo no Ceará, a tentativa, o ânimo do governo Jair Bolsonaro, juntamente com o senador Lazier Martins, em emplacar um novo projeto de lei. Por quê? Porque no direito penal, a lei só vale depois que ela existe. Ora, se eu modificar a lei antiterror, retirar isso daqui, nem sei se vai retirar, hein? retirar essa expressão, por razões de xenofobia, discriminação, ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, eu não vou poder aplicar a esses caras que estão fazendo isso no Ceará. Por quê? Por um princípio básico da lei penal, que é a da anterioridade da lei. A lei penal tem que ser anterior. Nós só vamos, depois de aprovada a lei, sancionada a lei, é que nós vamos poder enquadrar os casos de terrorismo, se a lei for bem feita. Se a lei for bem feita. Se não, vai continuar tudo do jeito que está. Infelizmente, o Brasil ainda continua sendo o país da bagunça. O Brasil ainda continua sendo o país da balbúrdia. Por quê? Porque os nossos legisladores, a nova república, nesses últimos 35 anos, e a nossa Constituição cidadã de 88, não conseguiu fazer uma sociedade decente. Ela promoveu, sim, o banditismo. Olha aí o que está acontecendo no Ceará. Parabéns. Parabéns aos nossos legisladores. Tomara que agora, com o governo Bolsonaro, e este novo congresso que está chegando, a gente faça alguma coisa de decente para melhorar a vida e a segurança do povo brasileiro. E, em especial, neste momento, do povo do Ceará. Tá bom? Muito obrigado. Espero que tenham gostado da análise. E continue conosco. Tchau. Tchau. Tchau.